Porque a própria plataforma do YouTube, tal e qual como o Andy explicou e o Flipnet explicou, já tem sistemas que previnem que, se eu usei uma música que eu não posso usar, os direitos de autor dessa música e os rendimentos revertem a favor do autor da música. Onde é que está a questão aqui? Ah, se eu aparecer com uma camisola da Mariana Cabral, a Bumba na Fovinha, fez um vídeo muito interessante, se eu aparecer com uma t-shirt da Levis e com um póster do Star Wars atrás de mim, posso? Pode. Então onde é que está o problema dos direitos de autor? Não é? Quer dizer, ah, é porque apareceu uma fotografia de um amigo seu que não deu autorização para aparecer? Então, mas aí já entramos na paranoia da proteção de dados, daqui a bocado, quer dizer, daqui a bocado, todo o YouTube, então daqui a bocado foi eu que lhe digo, mas no vídeo apareceu um amigo meu, daqui a 3 anos aparece a dizer, é pá, achei tempo com ele, o gajo diz, não quero aparecer no teu vídeo, corta o vídeo do YouTube. Mas isto é assim, quer dizer, é um bocado esquizofrénico às tantas. É um bocado esquizofrénico às tantas. É um bocado esquizofrénico às tantas. E aí já entrou um bocado esquizofrénico às tantas. O que é isso?